Jovem no carro, regular o som Gata, tô preparado, bem tudo é que bom Menina, fica à vontade, entre fez a festa Me liga mais tarde, que eu vou te adorar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tente que com você na madrugada Dança, olá, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tente que com você na madrugada Dança, olá, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, tô preparado, bem tudo é que bom Gata, tô preparado, bem tudo é que bom Gata, me liga mais tarde, que eu vou te adorar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tente que com você na madrugada Dança, olá, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tente que com você na madrugada Dança, olá, que hoje vai rolar Titorerê, 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 titorerê Constantino e você Titorerê, 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 titorerê Constantino e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, me liga mais tarde, tem balada Gata, tô preparado, bem tudo é que bom Gata, me liga mais tarde, tem balada 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.